A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Vamos lá! Polícia! Polícia! Vai dentro! Vai dentro! Boa! Boa Danilo! Boa Danilo! Agora ele não tá com a bola O meu Pablo fica mais assim na área O gol é teu, hein? Vai dentro! Pode vir com o gol É só tudo, mano Boa! 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 Boa!